Vou fazer um faqueiro aqui dessa coleção que eu tô fazendo, acho que é de 12 faqueiros pra você ver, ó. Esse daqui é um bambu moçô, deu esse problema aqui, eu não vi na hora que eu comecei a fazer um pé de cama aqui, ó. Já ia furar aqui com a serra copa, ó, pra você ver, que é um reaproveitamento de um bambu, ó. Como no mato, alguma coisa encostou nele aqui, fez esse problema nele aqui e não deu certo. Então ele vai virar um faqueiro, ó, vou pegar essa parte aqui que tá boa ainda e vou fazer. Aí vou rachar ele com esse rachador que já tem no meu canal no YouTube aí, como que monta? É uma mola de caminhão? Não, isso aqui é uma mola de Kombi, uma mola de um carro pequeno, que eu cortei e fiz esse rachador, tipo um facão de quatro lados pra cortar ele. Aí pro vídeo não fica longo, não vou mostrar cortando, mas entra no meu canal, já se inscreve aí, deixa um like e veja como que faz. Que ajuda bastante o pessoal que trabalha com bambu a dividir ele rápido, pra ter agilidade na hora que ele tá fazendo alguma coisa. Então, aí já é o pedaço do bambu que eu vou usar, ó, deu uma limpada nele e já vou cortar ele. Já cortei alguns ali, vou fazer dois, vou cortar rapidão esse pedaço aí. Na verdade, só, ó, vou mostrar o tamanho que ele vai ficar aqui, ser 35 centímetros. Acabei de cortar só pra você ver, ó, cortei no quatro, aqui, aquele bambu, ó. Ainda tá, e agora eu vou quebrar as membranas internas, vou dar uma lixada nele, ó. Aqui que eu tá usando. Aqui do lado já tem mais os outros pedaços que eu vou tá usando pra tá fazendo esses dois faqueiros. Na verdade, vai ser dez ripas iguais, sendo que a parte de dentro é três centímetros menor, pra poder fazer o encaixe. Então, já vou limpar ele aqui, quebrar as membranas e já vou mostrar pra você como é simples de fazer. Vou acertar a quina, aonde vai ficar o tampo de cima do quadrado, aqui aonde eu vou deixar... Então, aqui, ó, nesse de quina a quina ali eu vou fazer um risquinho. Aqui não é coisa assim de mercenaria, nada, mas pra ele ficar retinho, ó. Então, ó, de quina a quina ali, aí eu vou fazer o risquinho aqui, ó, nessas quiminhas, que aí eu vou acertar aqui agora, ó. Aqui vai ficar bem retinho, e aqui é o tamanho desse outro bambu que ele vai ficar aqui em cima, assim, encaixado. Então, aí eu vou ver aqui já, ó, pra não precisar medir, você segura com a unha, aqui você faz o risquinho, ó, mais ou menos deu dois centímetros. Então, aí eu vou tirar essa quininha aqui, vou fazer isso nas quinas de cima pra poder ele encaixar, pra poder montar o quadro. Já mostro pra você, é como que faz, é bem facinho. Eu já vou pegar aqui a serrinha e vou cortar na serrinha. Vou pegar essa serrinha aqui, que é bem silenciosinha, só pra fazer o cortinho. Tá vendo, ó, você vai fazer um cortinho ali. Aí agora, ó, que fez os dois cortinhos ali, vem aqui, né, aonde já fez o risquinho. Se você tiver uma serrinha tico-tico, também um serrote, ou dá pra fazer com o que você tem, tá vendo, ó. Você vai fazer o chanfrinho aqui e aqui e cortar aqui. Então, no caso, como eu tenho a serrinha aqui, ó, aí entrei com ela até aqui. Aí agora eu vou dar mais uma desbastadinha devagar aqui, porque essa serrinha bem... Ela acaba sendo bem rápida e aí, se você não tem costume, ela acaba, ó. E aqui, com a... aqui, ó. Com a chavinha de fenda, eu quebrei. Então, essa mesma operação aqui, ó, pra ele ficar retinho, eu vou fazer aqui e aqui, nos quatro lados. Que aí ele vai ficar aqui em cima, ó, pra fazer o quadro. Já vou terminar esse quadro e já mostro pra você que é fácil. Esse aqui eu só tô fazendo pra higienizar, mas na serrinha também faz bem rapidinho. Pra você ver aqui o quadro, ó, vai ficar assim. Então, essa parte aqui vai ficar aqui dentro, ó. Só pra você ver como eu entrei dois aqui e dois aqui, são quatro centímetros. Então, essa parte que vai ficar ali pro lado de dentro, eu vou cortar quatro centímetros. Vou fazer o mesmo chanfro do lado de dentro, pra fazer um quadro. Então, o quadro já vai ficar pronto, eu vou parafusar ele. Já mostro pra você como que ficou. Aqui, ó. Pra você ver os chanfrados aqui, ó, como é que ficou reto aqui e aqui, ó. Aí, com esses quatro pedraços vai ser o primeiro quadro. E mais essa parte aqui que eu vou fazer os rasgos, aonde vou pôr as facas. Eu vou começar agora a fazer os risquinhos das seis facas que eu vou fazer. Isso aqui vai ficar, então, no meio entre... De quadrado, ó. Então, qual que é a dica? É bem simples. A faca, normalmente, a mais larga, ela tem aqui, ó, quatro... Quase quatro e meio. Então, você vai vir aqui, ó, aonde você vai começar a fazer, no caso, o risquinho da sua faca. Você coloca aqui, faz um risquinho no meio aqui, ó. E aqui, você vai medir se ele vai estar com quatro e meio daqui até aqui. Que é o tamanho da lâmina da sua faca, ó. Ou você pode chegar também, faz o risquinho, faz um recorte daqui, ó. Aqui é o tamanho da faca. Aí, agora, já vou mostrar pra você como que eu faço esse friso aí. Então, aqui com a furadeira, assim, essa aqui é uma broca de ferro de três milímetros. Aqui no comecinho, ó, eu faço o primeiro furo. Essa aqui é uma parafusadeira, o certo é fazer com a furadeira. Mas como ela é mais silenciosa, eu prefiro furar pra você ver com ela. Depois dos outros furos, eu vou fazer com furadeira. Mas só pra mostrar como que eu começo. Aqui, mais ou menos meio centímetro daquele, ó, eu já faço um outro furinho. E aqui eu dou uma entortadinha, assim, na furadeira, ó, de lado, assim, ó. Vou entortando devagar. Pro furos encontrarem, ó. É, no caso, eles encontraram ali dentro, ó. E aqui eu já tô com a tico-tico aqui. Tem que passar, no caso, a lâmina dela aqui dentro, ó. Passou lá dentro, ó. Tá vendo, ó. Aí você faz, no caso, então, até daqui, aonde você já tinha marcado lá, ó. No caso, né, aí agora você vai pegar a sua faca, vai ver se tá bem na medidinha que você fez, ó. No caso, essa aqui é de 3,5 e essa daqui é aquela de 4,5, ó. Falta ainda 1 milímetro pra chegar que o risquinho tá faltando. Então, sempre você faz menor. Aí você vai repetir essa mesma operação em todos, ó. Vai ficar legal. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6 facas. Aí eu vou encaixar no meio daquele quadro e vai ficar uma faqueira de mesa. Então, vou fazer todos, aí vou parafusar pra você ver como que parafusa e já mostro também finalizado. Já cortei pra você ver, ó, aonde vai ficar as facas. Tá vendo aqui, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tá meu facão que eu uso. Então, é 4 e 2. Aí dá pra você pôr qualquer tipo de faca aqui depois, ó. Você pode pôr maior, que aí não tem problema. Se você pôr uma sobemedida, se você tem umas menores de 3, 3,5, aí você já pode fazer, então, do tamanho certo. Aí agora eu vou fazer o quadro e já mostro pra você. Eu vou fazer um lado só, vou pôr dois parafusos de cada lado. No caso, esse 4 em cima e 4 embaixo. Aí não esquece de deixar seu like também, se inscrever, como o meu canal é novo. Ainda tô precisando de inscrito aí, pra um dia, quem sabe, monetizar no YouTube. Mas, por enquanto, eu não tô ainda sendo um YouTuber, não. Profissional, né. Que aí eu faço aqui na minha oficina mesmo, às vezes até meio escuro aí, a iluminação e tal. Mas só pra você ver as coisas que você pode fazer, ó. Então, aqui tá o quadro, só pra você ver, ele tá solto. Ó, tá vendo, ó. Aí aqui eu vou pôr dois parafusos de cada lado. E aí vou parafusar, então, no caso aqui já tá as facas aqui, ó, pra você ver. Ela vai ficar aqui com 12 centímetros de altura. Então, essa altura aqui tem 33, a minha faca maior tem 30 centímetros. Então, ela vai ficar encaixada aqui dentro. Eu vou parafusar um lado, pro vídeo não ficar muito grande. Aí você já vai ver como que ficou aqui, ó. Ele parafusado ali dentro, ó. O final vai ficar assim. Já vou parafusar e mostro pra você pronto. Eu vou parafusar já um canto pra você ver, ó, com o parafuso brocante. Se você não tiver, passa uma broca primeiro no parafuso, aqui no bambu. Porque se você, no caso, bater um prego, ele vai trincar, né. Então, aqui bem no meio de baixo aqui do outro, ó, pra ele encaixar e ficar bem firme. Aqui eu já tinha passado uma vez. E aí, já fiz esse desse lado. Agora aqui também do outro lado. Aí agora, vou repetir essa mesma operação, só que como essa parte vai ficar aparecendo, então eu vou parafusar ela pra cima assim, ó. Aí eu vou parafusar ela agora, no caso, né, daqui, ó. Daqui pra lá, com dois parafusos. Então, essa operação vai ser repetida também no meio, ali onde vai o faqueiro. Então, como é repetitivo, eu fiz um em cima, aí vou fazer essa aqui de baixo pra você ver. Aí, já vou parafusar aqui pra você ver um lado desse lado aqui, que é pro lado de fora que parafusa. Aqui foi a parte de cima. E aqui, ó, vai ficar o brilho, brilho e a parte da faca no meio. Então, qual que é a dica que eu dou pra você? Enquanto ele tá mole aqui, ainda que você não fixou, você vem numa quina aqui da mesa, no caso aqui, tem essa chapa de MDF aqui, ó. Coloco bem certinho pra ver se tá no esquadro. Aí, se estiver bem retinho assim, você já parafusa. Então, aqui agora, eu já vou deixar o máximo no esquadro que eu conseguir ali. E vou parafusar aqui pra você ver, ó. Como não é difícil, não. Então, aqui, ó, nesse esquadro aqui, ainda ele tá mole, ó. Tá vendo, ó? Põe um só de cada lado. Então, agora, você pode segurar ele aqui no esquadro, vir e coloca os parafusos aqui, enquanto ele não tá bem firme ainda, ó. Aí, ele vai ficar no esquadro e vai ficar retinho. Antes de colocar o do centro ali, agora, pra parafusar ele. Senão, ele vai ficar fora de esquadro, vai ficar torto e vai ficar feio em cima da mesa. Vou terminar de, então, colocar os quatro parafusos pra fazer o esquadramento dele. E já tá praticamente pronto. Vou mostrar pra você o encaixe do meio, como que eu fiz, ó. Eu peguei a faca, marquei aqui aonde é o cabo dela e a ponta, aonde ela vai ter que ficar. Aí, vim aqui e faz uma marquinha aqui e outra aqui, ó. Aí, aqui, eu peguei, passei a maquita, no caso, cortei esses chanfrinhos aqui, aqui dos quatro lados. E agora, encaixa aqui dentro, ó. Aqui, aonde vai ficar as facas agora, ó. Tá vendo, ó. Aí, agora, aqui, se você quiser, por parafuso, você coloca, ó. Tá vendo? Aí, você vai encaixando as facas aí dentro, ó. Aí, você coloca quantas você quiser. Aí, agora, ó. Tá quase no esquadro. Aí, agora, eu vou fixar bem no esquadro certinho, num cantinho. E já vou invernizar e ficou pronto o faqueiro, ó. Ficou bem bacana, ó. Dá pra passar um mogno por dentro aqui, pra deixar ele todo marronzinho. Deixar ele natural assim mesmo. Dá pra você lixar. Mas eu vou só agora passar um stem pra ele ficar com brilho. E já ficou pronto. Se você gostou, dá pra você fazer aí pra sua casa, ó. Pra vender, ou pra sua casa de praia. Mais uma dica que fica aí no canal. Terminei agora de invernizar ele, ó. Tá aí. Cortei também a cabecinha dos parafusos ali, ó. Mais uma dica que eu deixo aí pra você ver, ó. E aqui ficou pronto, ó. Vendo aí, ó. Aí tem quatro, só tem quatro facas pra pôr. Mas ficou bem bacana, ó. Faqueiro de mesa, ó. Pra você colocar aí no cantinho da sua pia, na churrasqueira, onde você quiser, ó. Ficou bem bacana, ficou bonito, ó. Aí deu uma passada de maçarico nele pra dentro pra escurecer. Vendo lá, ó. Deu uma queimada nele. Ou você pode deixar natural. Um. E aí E aí Tchau, tchau.